Que honra do caralho, mano. É, primeira convidada mulher. Teve o chicó antes. Ah, sim. Que é quase. Eu fazendo aquela cara. Não vamos ser cancelada agora. Mas a primeira convidada mulher. Primeira convidada mulher. Quem disse que eu sou mulher, Cusó? Aprendi que eu sou trans não binário. É foda. Não, é. Eu nem sei o que significa, mas... É a pessoa que não se identifica nem como mulher, nem como homem. Sou eu. Foda-se. Tá bom. Tá ótimo. E é mesmo? Oi? E é mesmo? Ah, se for pra ganhar mais, eu não me identifico como mulher. E se for pra não pagar conta, eu não me identifico como homem. Faz todo sentido. Eu decidi. E ninguém pode me cancelar por isso. Não pode. Não pode me cancelar por isso. Você pode botar lá e acabou. É. Então, eu, por exemplo, eu tenho problema de identificação, mas não é com gênero, é com idade. Eu me identifico com 25 anos. Eu sofro do mesmo mal. E aí, eu quero mudar minha documentação, mas esse é um pouco mais difícil. Esse o pessoal não aceita com tanta facilidade. Se eu falar, sou homem, eu tenho direito a fazer o RG novo. Mas se eu falar, tenho 25 anos, eu não posso. Não pode. Tá muito errado isso. Vocês sentem que vocês pararam no tempo? Tipo, com uns 20 e poucos anos? Uns 12. É. A gente amadureceu e agora a gente só tá apodrecendo. Ah, sim. Então, eu tô percebendo aqui, dá pra notar. É que a Iaz é uma menina. Quantos anos você tem, Iaz? Eu sou um bebê de apenas 35 anos. Mentira, eu tenho 25, exatamente. É, calma. Você tem 25. 25 aninhos, nasceria em 95, mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês não parecem que tem a idade que vocês têm de 62. Não sou eu que pago o teu salário, Iaz. Sério, 60 anos pra você, juro, não parece, cara.